Diz, que além de tantas canções, além das opiniões, o amor em nós é seiva, é um dom. Diz, apenas com um olhar, forma pura de expressar, o que não cabe dentro do que não há palavras, palavras. Seus olhos, não há o que dizer, o que cantar se no olhar, o brilho mostra o que fazer, depois do beijo. E o nosso coração tem direção leve no vento, a sonhar quando o amor não é vaidade. Deixe o amanhã para amanhã Temos o agora pra viver E o nosso coração tem direção leve no vento A sonhar quando o amor não é vaidade Deixe o amanhã para amanhã Temos o agora pra viver Temos o amanhã Temos o amanhã Est-se a vocês